Como que você vai baixar as fotos para o seu computador? Você vai lá, primeira coisa, tá? Colocar o cartão de memória no computador, não use a câmera para baixar as fotos. Eu sei que tem muita gente que na hora de baixar vai lá e liga um cabo USB na câmera, tá? Dá para fazer? Dá, mas não é a melhor forma nem de longe de você baixar as suas fotos. Por quê? Porque você está passando por um dispositivo ali que não foi feito para isso, né? A câmera não foi feita para fazer transferência de arquivo, né? Ela é mais lenta, corre o risco da bateria acabar e trancar a cópia dos arquivos, corromper arquivo durante a cópia, além de ser muito, muito, muito mais lento. Então o ideal é sempre você tirar o cartão de memória da câmera e colocar ele num leitor de cartão USB, né? Você coloca no leitor e liga o leitor numa porta USB do computador. E se você usa um notebook, geralmente os notebooks já vêm com um leitor de cartão de memória SD. Então você tira o cartão da câmera e coloca direto no notebook para baixar as fotos, tá? Então a primeira dica é essa. Beleza, aí você colocou o cartão, tá? Você tem duas opções. Duas opções. Uma é fazer a cópia manualmente dos arquivos. Então você vai lá, eu vou colocar um cartão aqui, tá? Deixa eu... Eu vou até colocar, ó. Eu tenho aqui um cartão, tá? 128GB. E eu tenho um leitorzinho bem simples, ó. 3.0. Eu coloco aqui. E ligo numa porta USB do meu computador. Pronto. Liguei. E aí você vai lá na pasta. A primeira forma é assim, tá? Eu faço bastante dessa forma aqui, mas eu vou mostrar uma outra forma para vocês que é ainda mais segura e já faz a cópia de segurança automática. Aí você vai lá num HD, tá? Vamos pegar um HD aqui. Esse aqui, tá? E aí vamos dizer que eu tenho aqui uma hierarquia de pastas, que eu tenho uma pasta chamada ensaios. E aí dentro do ensaios, eu geralmente gosto de organizar primeiro por ano. Então 2022. E aí se você tem um volume que não é muito grande, né? Você faz ali alguns ensaios por mês. Mas você pode soltar já, você pode colocar já direto o nome da pessoa que você fotografou. A cliente. No caso aqui é a Maiara. Tá? Agora se você tem um fluxo grande de trabalhos, é interessante você separar por mês também. Então você vai lá, coloca julho. E dentro de julho, você coloca o nome da cliente. Certo? E aí dentro da pasta do cliente, eu geralmente tenho a pasta raw, que é onde eu vou colocar todas as fotos. E eu vou depois criar a pasta editadas, que é onde eu vou salvar os PSD, os JPEG, as fotos menores para redes sociais. Tá? Então a primeira forma é o quê? Você vem e aperta Ctrl V aqui. Tá? Vamos lá. Eu não vou apertar Ctrl V, porque senão vai demorar para passar. Deixa eu selecionar menos fotos aqui. Vamos pegar aí, ó. 100 fotos, tá? 100 fotos. Vamos passar 100 fotos. E aí eu vou voltar para aquela pasta e vou apertar Ctrl V, tá? É mais rápido, ele te diz a velocidade, o tempo restante. E aí, eu vou mostrar agora a outra forma que a gente tem de baixar as fotos já fazendo um backup, que é pelo Lightroom. Toda vez que você coloca um cartão de memória no computador, geralmente ele vem configurado por padrão para abrir já esse cartão de memória no Lightroom. Eu já tirei essa configuração do meu, mas é padrão para todos os computadores. Você coloca um cartão no computador e ele vai abrir direto na janela de importação do Lightroom. Tá? Deixa eu... Vamos terminar aqui. Beleza, copiou. Tá? Agora a gente vai fazer a segunda forma que é pelo Lightroom. Então, você vai... Aqui na janela de importação eu tenho a origem. Então, eu vou lá, vou escolher a pasta. Ele vai me mostrar as imagens aqui. Vai vir tudo marcado, né? Deixa tudo marcado. Deixa marcada a opção copiar. Tá? E aí, você vai escolher aqui, ó, em destino, o local que você quer salvar essas imagens. Então, eu vou... Eu vou pegar aqui, eu vou desmarcar tudo, vou selecionar 100 fotos só. 108 fotos, tá? Aqui, ó. Tirar essas duas faixas aqui. Pronto, 100 fotos. Aí eu vou lá, vou escolher uma pasta. Então, eu vou colocar aqui dentro da mesma pasta que eu criei. Ensaios, 2022, Julho, Mayara, RAW. Aí eu vou criar uma subpasta aqui. Vou colocar... É... RAW Lightroom, tá? Você não precisa fazer as duas formas. Faz uma só. Eu tô fazendo as duas aqui pra mostrar. Tá? Aí eu vou escolher já criar visualizações no tamanho padrão e criar visualizações inteligentes. Tá? Se você quiser fazer duas cópias do arquivo RAW, você pode marcar essa opção aqui, ó. Fazer uma segunda cópia para... E aí você escolhe o local aqui. Então, eu poderia colocar num outro HD externo que eu tenho aqui. Poderia colocar aqui, ó. Cópia, É... Backup, já coloca o nome, já. Backup, É... Ensaio, Mayara. E aí você cria uma pasta de backups e coloca tudo pra lá. Nesse caso aqui eu não vou colocar, É... Porque eu vou mostrar uma outra forma de fazer o backup que já é convertendo pra DNG. Tá? Mas se você quiser fazer duas cópias dos arquivos em RAW, e pode ser necessário, pode não ser, mas se você quiser fazer, dá pra fazer dessa forma. Porque aí você baixa as fotos uma vez, importa elas uma vez, e o Lightroom já copia ela pra dois lugares diferentes, tá? Então, fica bem seguro. Mas nesse caso aqui eu vou deixar desativado, e vou apertar em importar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar essas fotos do cartão de memória pra pasta que eu selecionei, e já vai deixá-las importadas aqui no catálogo. Já vai renderizar as visualizações padrão, já vai renderizar as visualizações inteligentes, e vai entregar o ensaio aqui pronto pra gente trabalhar, tá? Nesse caso aqui eu resolvi importar só 100 fotos pra não ficar muito lento. Então, ele vai importar 100 fotos, tá? Então ele tá importando, ó. Dá pra ver pela barrinha lá em cima, tem duas operações em andamento. Vai levar uns minutinhos. Então aqui, ó, o Lightroom já importou as fotos, copiou pro HD, importou, e tá beleza. Então agora, eu quero comparar, a gente vai pra segunda etapa, tá? A primeira forma, as duas formas de baixar as imagens são essa. Uma é você pegar pelo cartão, dar o Ctrl-C, Ctrl-V, e a outra é você importar já diretamente pelo Lightroom, podendo fazer uma cópia, uma segunda cópia ou não, tá? Nesse caso aqui, eu optei por não fazer a cópia, porque a gente vai fazer uma comparação agora, tá? Que é o seguinte. O que que acontece? Eu vou vir aqui no ensaio que eu baixei com vocês, tá? Ensaios 2022, Julio Mayara. Então eu tenho aqui o RAW, né? Que foram as fotos que eu dei o Ctrl-C e Ctrl-V. E eu tenho o RAW Lightroom, que tem as mesmas 100 fotos, só que eu importei pelo Lightroom. Então, não tem diferença nenhuma entre um e outro aqui. Eu simplesmente vou pegar e vou deletar essa pasta aqui, que são fotos que ainda não foram importadas. E eu vou deixar o RAW Lightroom, que são as que já estão dentro do Lightroom. Se eu apagasse aquelas fotos, essas aqui iam aparecer lá, aquele ponto de interrogação, dizendo que não foi possível localizar o arquivo.